Agora o super lavável da Coral está ainda melhor. Nova fórmula anti-manchas. Basta só aplicar na parede e a nova fórmula faz o resto. O novo aditivo hidropropelente impede a fixação de manchas, repelindo-as da superfície. Veja o teste na vida real. O novo super lavável anti-manchas impede a fixação do líquido. Veja a opinião dos consumidores. Na verdade eu achei muito legal porque ela é mais lavável que a super lavável, né? Então fica muito mais fácil de limpar, ainda mais com um cachorro, com uma pessoa super desastrada e agora com uma bebê em casa. Então eu acho que vai ser super prático. Eu achei essa tecnologia, essa tinta maravilhosa. Porque quando você joga o líquido na parede, ele escorre, ele não penetra. Então a limpeza é muito mais fácil e rápida. Eu achei essa tinta muito interessante porque você joga e é impressionante como ela repele o líquido que cai. É super simples de limpar. Você passa o dedo e você consegue tirar. Qualquer paninho úmido ali, qualquer esponjinha, já faz toda a limpeza da parede. Nossa, essa tinta vai ser um facilitador, assim. É primordial, essencial. Porque eu não vou precisar ficar pintando aquele espaço, aquela parede com tanta frequência. Novo Super Lavável Antimanchas. Coral. Tudo de cor para você.